E aí, gurizada, tudo tranquilo? Como é que vai essa força do outro lado da tela? 100%? Acachorrada aí, de manhã cedo já, né? E aí? Dando início, então, a mais uma oficina mecânica aqui pro Canoas, Rio Grande do Sul. Dia 13 de junho, segunda-feira, né? Uma boa semana pra todos vocês aí do outro lado da tela. E aqui em Canoas, neste momento, no auge aí dos seus 2 graus, tá? A hora que eu acordei tava a zero, pintei a tela do telefone aí e postei na fanpage lá, tranquilo? Mas tá de boa, né? O que a gente tem pra hoje? Bom, nós vamos continuar o nosso Peugeot aqui, né? Na verdade. Mas antes da gente entrar de fato nesse assunto aqui, eu quero comentar com vocês aí a respeito da Autopar, né? Que teve lá em Pinhais, ladinho de Curitiba. Feira foi top, né? Eu cheguei lá junto com o Teres, o Emerson da Goldcar e o Silvio Carburadores e o Mirtão, né? Nós chegamos lá na sexta-feira do dia 10, tá? O ADG já tava por lá desde a quarta-feira do dia 8, né? Tocamos o terror na feira, literalmente. Mandar aquele abraço especial aí ao pessoal da Colby, né? O Raimundo e a sua equipe. Ao pessoal da Doutor E, o Walter e a equipe dele. Ao pessoal da DS, né? O Alan. Galera toda, muito receptivo. Pessoal muito gente boa, né? Trocamos ideia aí com o pessoal da NGK também. Mandar um abraço aí pra eles. Pessoal da Bosch, né? Um abraço aí especial ao Renan. Trocou uma ideia muito bacana comigo lá no estande da Bosch. Show de bola. Entre vários outros, na verdade. O Eduardo aí da Triton também. Super atencioso. Conversei muito pouco com ele, na verdade. Devido a correria em si, né? Por causa desses... Dos dois parceiros, na verdade. Que a gente tava direto nos estandes deles. Sorteio da Colby pra lá. E vinha no estande da Raven. Ainda bem que era... Desculpe, da Raven. Não, a Raven não estava presente lá, na verdade. No estande da Doutor E. Então, uma correria total. Ainda bem que eram próximos esses estandes aí. Porque se fosse de um lado ao outro do pavilhão, Bom, tinha caminhado alguns quilômetros, né? Mas é isso aí. Mandar um forte abraço a todo mundo que deu uma boa atenção pra nós lá. Conseguimos aí parcerias pra outros canais também, junto a Doutor E. Junto a algumas outras marcas aí, se possível ainda também. Tá bom? Tá em processo. Tranquilo? Então, aquele forte abraço a todo mundo que foi visitar o Diego Velocímetros lá. Que foi lá, que tirou uma selfie, apertou a mão, trocou uma palavra, né? Eu ganhei um vinho. Ganhei agenda de telespec, né? Ganhei um monte de coisas. O pessoal da Supertest, né? Me presenteou aí com um monte de ferramentas, na verdade. Porque eles acreditam no potencial do nosso canal. Acreditam no potencial das ferramentas deles também. Então a gente vai começar a testar as ferramentas aqui na oficina. Vou passando feedback pra vocês aí em vídeo. Né? Bacana. A princípio, gostei do material deles. Muito bem acabado. Parece em ferramentas aí muito precisas. Então a gente vai começar a testar aqui na oficina. E eu vou largando o feedback pra vocês aí. É uma opção aí que com certeza vai ser mais barato que algumas outras marcas, tá? Então fiquem atentos aí nos próximos vídeos. Tranquilo, gurizada? Um abraço a todo mundo aí. Tranquilo. Todo mundo que foi lá. Eu infelizmente sou péssimo pra nome. Eu gravo muito bem a fisionomia da pessoa, mas nome é fogo. Já números é mais tranquilo pra mim. Mas enfim. Vamos voltar então pra nossa realidade da oficina agora? É, acabou a feira. E ontem dia dos namorados. Dona Onça ganhou presentinho. Então o bicho pega, né? Vamos pra cá? Olha aqui, ó. Bom, o nosso último capítulo, né? O penúltimo. E o último capítulo aqui, esse Peugeot já estava presente, né? Deu um grande problema com o suporte da bomba d'água dele. Vai aqui atrás. Uma peça. Vamos julgar de alumínio, tá? Eu não sei exatamente a liga, mas... Que vai parafusada ao bloco do motor. E que deu problema, né? A bomba d'água vai parafusada nessa peça. E o parafuso que fixa a bomba d'água ali acabou quebrando. Então teve que remover a peça. A peça teve que ir aí para o seu acelmo lá que recupera os cabeçotes aí pra nós, né? Ele conseguiu lá fazer uma mágicazinha e deu um jeitinho, né? Resolveu para nós, teve que adaptar uma bucha dentro, né? A peça trincou. Aliás, já estava trincada na verdade, né? Apenas no momento que foi começar a trabalhar aqui que ela se manifestou. Então, foi feito uma solda na peça, né? Foi soldada a peça em si, trabalhada. Implantada uma bucha de fora a fora aqui, ó. A bucha sai ali fora, né? Não passa aí por galeria de água nem nada. Então é seguro, é um procedimento seguro. Onde então ele voltou com a mesma rosca direitinho. Esse parafusinho aqui a gente mandou refazer também. Pedi ele um pouquinho mais longo porque eu não sabia exatamente o tamanho correto. Então aqui depois, se necessário for, eu corto o que precisa e pronto. Aqui é simples na verdade, né? Talvez não vai nem precisar cortar porque como agora é uma bucha passante, né? Um tanto assim. Com a bomba d'água aqui acredito que não vai nem precisar cortar o parafusinho. Vai ficar tranquilo. Já também solicitamos esta peça nova aqui, tá? Isso aqui é uma flange que vai entrar no lugar dessa, ó. Olha como essa peça aqui já está toda danificada já, ó. Aqui tem uma trinca que vem até aqui, ó. Então é colocar a mangueira aqui, né? Apertar e é muito provável aí que comece a vazar. Então a gente vai desmontar ela. Vai quebrar, sem sombra de dúvidas. Mas já tem uma novinha aqui para entrar, seguro, tá bom? Vamos lá. Vamos posicionar o cara no elevador direitinho, tirar este suporte aqui fora. Que serviu aí para sustentar o nosso motor por um período. E aí então a gente começa com os procedimentos. Olha o monte de ferrugem que tem acumulado aqui dentro, ó. De porcaria, olha. E a peça só está saindo assim, ó. Na amizade, né? Tenso. Mas vamos lá, tem que sair, né? Vamos continuar. Pronto. A peça já está aqui de volta, né? Com a face aqui limpa. Mas um pouquinho porosa, na verdade. E aqui também já aplicado. E aqui dentro também a porosidade estava bem alta. A gente teve que escovar, né? Com a reticadeira. E aplicar um pequeno cordão de silicone junto ao anelzinho de vedação aqui, ó. Tá? Para poder garantir aí plena vedação do sistema. Mas está aí. Acabamos de substituir. Deixa eu fazer uma manobra com a câmera aqui. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Este anelzinho de vedação que vai aqui, ó. Esse cara aí. Também é novinho, né? Onde vai entrar a peça. E olha o silicone pegando aqui, ó. Onde vai o coletor de admissão, né? É. É tenso. Mas aqui, nós também vamos ter que botar um pouquinho de silicone, tá? Uma leve pastinha. Bem fraquinha. Para não ter problema. Tá? O que a gente vai usar é este aqui. É apenas uma leve passadinha que só para tapar a porosidade da peça aqui, ó. Como o anel de vedação é 100% liso, ele veda com a presença de silicone. Pouquinho, claro. Quando é uma junta eslotada, né? Aquela junta que são várias, como eu posso dizer, camadinhas, né? Aquelas camadinhas servem para no momento que prensa a junta contra a peça, as camadinhas, então, vão se deformar e vão criar barreiras, né? Para evitar aí a passagem de água ou óleo, enfim, né? O que for. Óleo mais comum. Tá aí? Vamos colocar a peça no lugar. E a saga continua, né? Pois é. Olha aí quem é que está montado já. Show de bola. Bomba d'água no lugar. Peça estancada direitinho. A flange plástica. Traseira aqui. Colocamos duas abraçadeiras bacanas aí nas mangueiras, né? Abraçadeiras aí de forma que por baixo também tenha acesso, né? Abastecemos o cara e pressurizamos. Ótimo. Só que a pressão está levemente indecida. Onde que está vazando? Na válvula de sangria aqui do módulo da válvula termostática, né? Top, né? Top de linha. Ó lá. Bom, o que a gente fez... Tá estancado. Mas é mais uma peça agora pra reparar. E o próximo qual vai ser? O radiador, de repente. A junta do cabeçote. O que mais que a gente vai encontrar ainda nesse carro aqui, né? É. Não percam aí os próximos capítulos, tá bom? Olha aí, ó. A pressãozinha vai descendo, vai descendo. O telefone vai tocando. E assim a gente vai indo. Bom. Eu não consegui falar com o cliente ainda. Mas a gente vai dar sequência nessa parte aqui da frente, pelo menos. Vamos deixar isso aqui tudo em ordem, direitinho. Tudo 100%. Porque lá não interfere nada com o lado direito aqui, né? O lado esquerdo não tem nada a ver com o direito, tá bom? A gente monta tudo aqui, consegue montar coletor, direitinho. E boa. Segue trabalhando. Plantão informativo, né? Santa boca é essa minha, né? Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Espelhinho. É. Olha a junta do cabeçote vazando aí, ó. Toda ela, toda a extensão da junta, tá? Pega um pouco de reflexo da luz aí, ó. Mas aqui dá pra ver perfeitamente. Aqui temos água aí, ó. Vazando do cabeçote pra baixo. Toda a extensão da junta. Não tem o que fazer sem a remoção do cabeçote. Infelizmente. Bom, conversei com o dono do pejôzito aqui, ó. E infelizmente ele não vai ter condições aí de resolver esses problemas agora, né? Paciência. Então ele pediu pra gente remontar, né? Direitinho, tudo como tem que ser. E ele vai tentar rodar o mínimo possível com o carro aqui, né? Pra evitar aí problemas, claro. Não sei se de repente ele vai tentar discutir lá com quem vendeu o carro pra ele. Enfim, não sei o que ele vai querer fazer. Mas sem partir pra um lado desses agora, né? Não tem muito o que fazer. Infelizmente. Tá bom? É uma situação delicada, né? Uma situação aí que não envolve garantia. Garantia que pega apenas do serviço de fato prestado, óbvio, né? Que é a correia em si nova. As peças novas que estão entrando no sistema em si. E pronto. Não tem muito além disso. Nada do que tá sendo feito agora aqui no motor nesse tipo de procedimento causaria este defeito da junta, né? Nem limpeza de sistema de arrefecimento ainda foi feito. Pra poder dizer que depois que limpou que apareceu o problema. O problema é esse que já era instalado antes, né? Limpeza de sistema de arrefecimento não causa problemas. Apenas revela o que já tem pra uma manutenção negligenciada, né? Isso há de se concordar. Mas tá aí. Vamos montar, vamos seguir no mesmo padrão de serviço que a gente sempre faz pra qualquer carro, né? Normal. E a hora aí que o dono então puder, a gente desmonta tudo de novo aí e faz o reparo completinho como tem que ser. Tranquilo? Vamos dar a sequência na manutenção aqui então. Aqui nós já temos então o nosso coletor de admissão montado no lugar, né? Com os injetores direitinho, o corpo, né? Enfim. A corredentária e o tensionador também montado. Tá? Então agora a gente vai remover aqui as ferramentas de fasagem. Essa aqui a gente consegue só dar uma afastadinha nela. Boa. E girar o motor aqui então, né? Verificar sincronismo, tensão. E boa. É seguir montando. Olha aí, gurizada. Que sereninho, né? Nosso motor funcionando. Corredentária nova. Direitinho. A grande pena aí o vazamento na junta, né? Isso sem sombra de dúvidas. Mas tá aí. Nós vamos desligar ele. Nosso intuito agora não é deixar ele aquecer. Pra poder aí dar um breve enxágue nele na verdade. E nós vamos entrar então com um aditivo e um selante também. Pra de forma paliativa aí, né? Dar um tipo de moral. Porque nem a nossa carcaça aqui, ó. Nem o nosso módulo da válvula termostática vai ser substituído, tá? Então, o selante aí vai dar uma aguentada na ocasião, né? Não é a correção do problema. É apenas um tipo de paliativo, né? Um curativo, vamos dizer assim. Pro dono do carro aí poder ganhar um tempinho então. E poder voltar a investir novamente. Quero mostrar aqui por baixo pra vocês, ó. Reparem aí que tem uma mancha de aditivo vazado, né? E olha só da onde que vem, ó. Daquele bujão dreno ali, ó. Do bloco. Tá vazando dele, tá? A iluminação aqui não é muito favorecida. Mas olha aí, ó. Horrível, né? Dá esse tom. Todo vazado aí, ó. E aqui atrás. Vamos ver se a gente consegue... É... Bom, vai ser um pouquinho mais difícil de chegar lá em cima. Não tem um ângulo muito bom que pega bem na... Na semi-árvore aqui. Mas lá em cima, lá é um vazamento, ó. E uma coisa que me chamou um pouco de atenção também é essa água aqui no escape. Né? Essa gotinha aí, ó. Mas o motor funcionou sem falhar a princípio, né? Penso. É um caso condenado, na verdade, né? Numa dessas, se duvidar, até o motor inteiro deveria ser arrancado fora. Substituição aí de possíveis selos, né? Enfim. Porque tá perdido, infelizmente. Esse motorzinho aqui. Foi negligenciado demais a manutenção dele, né? O dono atual pegou ele agora há pouco tempo. Então vai ter que ralar um pouquinho aí pra poder deixar a casa em ordem, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Montar as capas direitinho, o protetor. E descer ele. Então, esse Clio aqui, ó. Ele... Tá com um problema a princípio, né? No sensor de velocidade dele. Nós já estamos simulando aqui o sensor. Né? Tá ali a 60 km horários. E a gente testou toda elétrica já com a canetinha aqui, então, ó. Da SuperTest, tá? SuperTest nos passou essa ferramentinha aqui. Aonde ela tem três funções, ó. Na função 1, ela é um voltímetro, né? Aqui no caso, no negativo, dá zero. Ela tem um ledzinho na ponta, ó. E no positivo aqui, ela então traz a voltagem correspondente. Na função 2, ela é uma simples caneta de teste com dois ledzinhos, né? Negativo e positivo. E na função 3, ela consegue pegar o tempo de injeção, né? Os milissegundos. Consegue espetar no injetor e ele vai mostrando aqui se tá pulsando ou não, né? Bem bacana, tá? A gente vai testando ela aí. E eu vou dando feedback pra vocês na sequência. Então tá aí. Vamos tirar o sensor fora lá e ver o que que tá acontecendo. Se tem ainda algum possível problema no pinhão lá dentro. Se não, é só entrar com um novo sensor. Clio aqui, então, já com um novo sensor de velocidade, né? Tá aqui o velho. Rachado aí, já quebrado, oxidado, né? Tudo que tem ado aí, ele já tá... E aí tá aí, então. Tudo montado no lugar de volta. Tem que dar uma voltinha com ele pra testar. Ver se tá tudo ok. E o nosso pejôzinho lá segue limpando. É, e tá aí o pejôzinho, ó. Depois de uns 4 baldes mais ou menos de enxágue aí, ó. Ele ganhou um reservatório novo com tampa, né? E um aditivo sintético. Pra poder manter tudo em ordem, tá? Aqui, são 85 graus a temperatura da água. A recém. Mas eu tenho uma grande desconfiança de que ele tá sem valdo ou termostático. E a gente vai monitorando agora. Ele também recebeu um selante da Colby, tá? Esse aqui, ó. Pra poder aí dar uma amenizada, né? Nos vazamentos em si. É um tipo, como eu expliquei antes. É um tipo de curativo, né? Um paliativo. Não é a solução do problema. Mas ajuda bastante aí em algumas situações. E a gente vai monitorando ele agora. Vamos deixar ele desligar e ligar. É o eletroentitador aí várias vezes. Pra poder ficar certinho e poder ficar tudo em ordem. Tranquilo? Eu vou me despedindo de vocês, então. Mais uma oficina mecânica aí. O primeiro oficina mecânica da semana. Que vai chegando ao fim, tá? Queria ter deixado ele um pouco mais rico de conteúdo. Mas foi um dia bastante conturbado aqui pra nós. E pra gente emendar com o próximo. Vai tornar um vídeo muito longo. Então a gente vai postar ele assim mesmo. Lembra que lá? Como vocês acabaram de assistir. Beleza, gurizada? Já conhece a nossa fanpage? Facebook.com.br Diego Velocímetros. Curte a fanpage lá. Sempre tem uma promoçãozinha rolando. Na sequência aí vai ter um kitzinho da Militec. A Super Test aí me disponibilizou. Algumas canetinhas de polaridade. Quero ver se eu faço alguns sorteios pra vocês também. Eu já apresentei aí o Mirto Louco. O filho do Silvio com uma. O Teres aí também ganhou uma. Então tem algumas ainda pra gente poder passar pra vocês. Tranquilo? Então não deixa de acompanhar. Todas as novidades. O pré-vídeo. Sai tudo na fanpage primeiro. Tranquilaço? Facebook.com.br Diego Velocímetros. Gostou desse vídeo aqui? Dessa manutenção. Digamos. Parcial da coisa? Deixa aquele likezinho básico aí pra nós. Compartilha no seu Facebook. Nas suas redes sociais. E também não deixa de se inscrever no nosso canal. Se você é novo por aqui. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Assim que a gente tiver mais notícias desse cara aqui. Eu passo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.